A CPI que investiga a crise hídrica no estado quer propor metas para a redução da perda física das concessionárias que prestam serviço de abastecimento de água no estado. Nesta quinta-feira a CPI ouviu o presidente da concessionária Prolagos, que informou que atualmente tem 30% de perda física na distribuição da água e também por furto. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, considerou a perda muito alta. O percentual é bastante alto. O percentual da CEDAI também é superior a 30%. Bastante alto. Uma das questões que estamos aqui centrados e querendo que diversas concessionárias venham aqui, exatamente para a gente ter uma ideia dessas perdas físicas, para que uma das propostas é que a gente possa botar metas de redução dessas perdas físicas em todas as concessionárias de curto prazo. Porque eu digo, na CEDAI, uma perda física de 45 metros cúbicos por segundo, que é o que ela produz, representa praticamente 13 a 14 metros cúbicos por segundo. Se você observou, 13 a 14 metros cúbicos por segundo que é perdido aqui, é três vezes a produção da Prolagos. Então, essas perdas físicas, no meu entendimento, elas precisam ser reduzidas à metade para estar em indicadores compatíveis. Então, esse é um dos objetivos da CPI, é lutar para que nas metas das concessionárias, essas perdas físicas, a curto prazo, tenham sensível redução.